Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, volta aqui na área E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meu treino de costas, beleza? Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever no canal, fortalecer aí o vídeo Tamo junto e bora pro trem Aí o primeiro exercício que a gente vai mandar vai ser barra fixa Na minha opinião, e com certeza de muitos aí, é um dos melhores exercícios pra costas, beleza? Então eu vou fazer 4 séries até a falha, tá? Então você que vai fazer aí, meu, dá seu máximo, independente se você vai fazer 10, 20 ou 2 movimentos Dá seu máximo 4 séries até a falha, fechou? Vocês viram, né? A terceira série já tô peidando, acho que eu não fiz umas 10 repetição Mas é isso aí, é o que eu falei, no seu limite Galera, finalizamos aqui o primeiro exercício, né? Que foi barra fixa, como eu falei, foram 4 séries até a falha, né? O segundo exercício que eu vou fazer vai ser remada curvada com pegada pronada Só que ao invés de fazer livre, né? Eu vou fazer aqui no cross, que pra mim é mais confortável Eu tava fazendo livre, só que eu tava sentindo muita dor na lombar Inclusive tive que ficar 2 dias sem treinar por conta disso E eu fazendo no cross, ficou muito mais confortável Então eu tô fazendo no cross, beleza? Aqui vão ser 4 séries Sendo uma série de 15, duas de 12 e uma de 10, né? E tentar aumentar a carga aí a cada série, beleza? Vamos pra cima Galera, e um macete muito importante no treino de costas É o que? Abdução e abdução da escápula Então não é somente você puxar, né? Você tem que fazer o que? Abdução e abdução da escápula Porque eu quero juntar ela, certo? Vou mostrar aqui pra vocês a prática, né? Durante o exercício pra vocês terem uma noção Fechou? Estou piada com a remunha E os supeis atbastitada Além de estar curando E os supeis at elles E os supeis atbastitada E as supeis com ela E os supeis atbastitada E as supeis se eleve E as supeis na verdade Mas vale a pena E as supeis e as supeis e as supeis E as supeis E on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Oh, on and on, we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, I don't want no rest Echoing around these walls Fighting to create a song I don't wanna miss a beat And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go And on and on, we'll go pegando o peito, tá maluco, é, finalizei aqui, puxada no triângulo, foram quatro séries, tá, uma de 15, uma de 12 e duas de 10, tá, é, agora, vamos fazer remada baixa, com pegada supinada, com a balinha reta, eu gosto de fazer, nesse cross aqui, deixa o banco ali no esquema, eu acho muito mais confortável, do que, por exemplo, eu fazer, nesse próprio aparelho aqui, né, de remada baixa, lá, não sei, eu me adapto melhor, acho que o movimento sai, mais gostosinho, sabe, ai, que delícia, sente mais, dorsal, mas é isso aí, aí, tô cansado, hein, fiquei com a garganta zoada, é, zoadaço mesmo, dor de cabeça da porra, não consegui nem, em treinar, fiquei dois dias assim, em treinar, aí tomei uns remédios, aí fiquei, fiquei zero, mas só que eu mantive a alimentação, né, porque, não é porque eu não treinei, que eu vou dar uma desandada na alimentação, né, mas é isso aí, tamo zero, então, vamos recuperar o tempo perdido, E, And we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon, turn us to thousands. And on and on, we'll go through the wastelands, through the highways. To my shadow, through the sun and rain. Galera, então é isso aí, finalizei já o treino de costas, mas aí, não acabou ainda. Vou fazer posterior de ombro agora, eu vou fazer mais um exercício pra bíceps e um pra panturrilha. Inclusive é um dos exercícios que eu mais preciso, porque puta que pariu. Tô parecendo o Bob Esponja. Calma que vai vim. Olha o quadríceps já marcando. Que isso, olha isso. Caralho. Ele não tinha nada, o posterior tá vindo? O Jornal vai chegar lá, tem que ter paciência. Galera, agora vamos mandar aquele treino. Polêmico pra bíceps, tá? Só vou mandar só um exercício só. Aliás, vão ser dois, né? Vou mandar um bíceps set. Seria o quê? Rusca alternada. Em seguida, martelo, tá? Doze. Cada braço. Doze martelo. Em seguida, tá? Sem descanso. O Jornal vai chegar lá, também. Hold me close till I get up. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho